Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu basicamente vou fazer o meu drink favorito, que é o que? Um ginzinho, sim gente, gin é o meu drink favorito. Eu trouxe duas taças e eu realmente queria muito fazer um gin nessa taça aqui pra vocês porque eu acho que fica muito mais lindo esteticamente, mas tem um grande problema que é, eu estou com esse gelo aqui e ele simplesmente não cabe aqui dentro, fica sobrando pra fora e aí eu também não acho que fica legal. Então gente, eu vou fazer no copo de 700, no caso é o Flaquinhos, mas é 700 esse, no copão de 700, vocês me desculpam, fingem que é na taça, mas eu trouxe pra mostrar que eu tenho a taça. Gente, às vezes eu quero tomar na taça, eu corto o gelo, mas eu esqueci de cortar o gelo, então assim, me desculpem, por favor. Vocês vão deixar o like mesmo assim, vocês vão relaxar mesmo que seja um capote. 700, então é uma taça linda. Ó, essa é da Mumbai e essa é da Dunguerry, eu não sei falar. E eu tenho um copo da Viveror também, que é esse aqui, vou mostrar pra vocês. Que é este copo aqui, esse é o meu gin favorito. Nesse copo também não dá pra fazer, vou deixar ele aqui porque vai que dá, vamos ver. Eu acho que não dá, mas vamos ver na taça. Eu acho que não dá, mas tudo bem. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu gin. Bom, deixa eu ver se vai caber o gelo aqui. Normalmente eu uso esse gelo aqui, ó. Esse gelo aqui tem vários sabores, mas eu gosto muito do de maracujá e do de morango. Eu confesso que melancia não é o meu favorito. Eu já deixei um cortado aqui. Pra ficar mais fácil, eu acho que não vai caber. É gente, também não cabe nesse. Mas olha que copinho lindo. Ele é muito bonito. Eu adoro fazer um drink, um drink, um drink, um drink frozen. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, eu posso ensinar a fazer esse gin frozen. Que tipo, é maravilhoso. Sério, gente, é muito bom. Vou deixar aqui. Bom. Vamos fazer um gin comigo. Você vai pegar um copo, gente, é um gin normal. E você vai colocar o gelo. Eu gosto muito desse maracujá, gente. Nossa, eu acho que quando conforme ele vai derretendo, ele fica um gostinho maravilhoso do gin. Foi um negócio aqui de eu tirar. Pronto. Pronto. Normalmente, gente, eu não uso um medidor, tá? Mas eu acho que esse daqui é perfeito. Como eu falei pra vocês, o meu fator, eu não sei como pronuncia, é o meu gin favorito. Mas esse daqui também não está muito atrás. Eu amo esse daqui de limão porque, cara, ele deixa um gostinho muito maravilhoso. Você de verdade não precisa espremer o limão. Muita gente gosta de espremer o limão na bebida. E com esse gin aqui, você não precisa porque ele já deixa um gostinho do limão no gin. E eu sou muito apaixonada. Eu vou conversar que normalmente eu não uso isso, tá? Mas vamos usar. Eu vou colocar... É que tem 500ml, tá, gente? Aí você joga aqui, ó. Só que, cara, eu acho que 500ml é muito pouquinho. Normalmente é o que colocam em bar, tá, gente? É pouquíssimo. Então eu vou colocar mais 500ml. Porque eu gosto do coxinho. Gente, não é possível. Eu ainda acho um pouquinho. Olha isso aqui. Não é isso que eu coloco normalmente. Não é. Eu vou colocar no olho mesmo. Ai, eu gosto assim, ó. A gente não vai fazer muito. Só que se você tira aqui, ó. Não fica muito não, gente. Fica pouco. Aí a gente fecha. Põe ele aqui de volta. E agora, o energético. Muita gente faz gin com água tônica. Eu gosto também, tá? Não vou falar que eu não gosto. Eu gosto. Na verdade, eu acho bem gostoso. Mas eu sou apaixonada por esse daqui de morango e pêssego. Normalmente eu não uso esse. Ai, aqui no frigo bar tem um bali. Só que é um bali de garrafa. Eu gosto muito do bali de morango e pêssego, tá? Gente, é muito mais barato que esse. Eu só não vou usar. Eu gosto mais do bali do que do Red Bull pra fazer gin. Eu só não vou usar o bali. Porque o que eu tenho aqui é de garrafa. Infelizmente, o bali, se você não consome na hora, ele perde o gás muito rápido. E eu só vou fazer uma doce aqui pra eu tomar. Hoje é sexta, então pode. Eu normalmente não gosto de beber de semana. Mas eu achei que ia ser muito legal gravar esse vídeo pra vocês. Estão aqui gravando. Eu vou usar esse aqui que é tipo o mesmo. O bali também tem o de lata, tá gente? Então você pode comprar o de lata mesmo. Que vai ficar ótimo. E dá certinho a doce. A pequena lá da grande dá duas, dá dois. Esse aqui dá certinho, ó. Cara, eu gosto muito. Ah, eu acabei de gravar um vídeo pro TikTok fazendo um gin também. Só que eu usei esse daqui, ó. Esse tipo taia. E eu não gosto dele. Eu não gosto dele puro. Mas o gin com o gin ficou maravilhoso. Aí eu vou fazer, gente, o barulho que tá fazendo é daqui, tá? Ficou muito gostoso, então. Eu recomendo bastante. Eu gostei. Esse que eu fiz agora com esse. Eu dei pra minha irmã e pro meu cunhado tomar da gente. Porque eu não... Eu realmente só tomo bastante gin, assim. Final de ano. Que eu quero comemorar. Que eu quero... Se não, é só um copinho e pronto. E o copo ainda é muito pra mim. Eu fiz esse, mas eu dei pra minha irmã e pro meu cunhado. E esse eu vou tomar. Porque é cesta e eu mereço. Vamos lá. Aí eu coloco aqui, ó. Pronto. Aí você vai falar assim. Aí eu vou pegar esse canudo mesmo. Porque eu gosto de tomar com canudo, gente. Vou usar esse canudo mesmo pra não amestim. Aí você vai falar assim pra mim. É só isso. Gente, tem uma coisa que eu gosto muito. Que é o moninho. Isso daqui é pura super. Se você gosta de tomar gin com água tônica. Eu recomendo que você compre moninho. Porque o moninho, ele tira aquele aceto da água tônica. E fica muito gostoso. Eu só tomo gin com água tônica. Você tem um moninho. Isso aqui já é muito doce. Deixa eu ver como tá. Às vezes eu tomo, se eu sinto que já tá muito doce. Gente, tá muito gostoso. Mas o gosto do álcool ainda tá muito forte. E apesar de eu amarginho, eu gosto dele mais doce. Então, eu vou colocar um pouco. Porque, cara, esse daqui é de... Tá na xerina. Juro que ele é maravilhoso. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu sempre olho a validade, tá, gente? Porque vai que tá... Pronto. Tchau, tchau. Eu gosto tanto que tem outro aqui Fechadinho Porque Não pode faltar aqui no bairro Eu já até tentei Tomar um aninho de outros Outros sabores Mas eu realmente não gostei Gostei do de Desse Tem um de chiclete, eu tenho muita vontade de tomar Vamos ver como ficou Agora sim Estava perfeito Ai gente, eu amo O gostinho do limão Ele vem bem no final Você toca o limão Primeiro eu sinto o pêssego e morango Depois eu sinto o gi E no final eu sinto o limão Então realmente parece que tem limão Esprevido aqui E é isso gente Esse é o meu drink favorito Eu quero muito começar E é isso gente Espero muito que vocês gostem desse vídeo Eu quero muito que vocês comentem Aqui embaixo Qual que é o seu drink favorito Sim, porque eu quero fazer E provar aqui com vocês Comentem exatamente a receita que você faz aí na sua casa Comentem os ingredientes que faz E como que você faz Que seja um drink básico Porque eu não sou muito boa nisso E eu quero fazer assim E eu quero fazer um ASMR Um vídeo aqui inteiro pro canal Fazendo Ah sei lá A Fabiana falou que o drink dela é esse Esse, esse, esse Vamos provar E aí eu faço um ASMR Fazendo o drink favorito de vocês O que vocês acham Se vocês gostarem da ideia Comenta aí qual é o seu drink favorito Gente, pode ser drink alcoólico Drink não alcoólico Que você faça E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Deixe bastante like Comenta aí o seu drink favorito Tchau, 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 tchau